Oi pessoal, tudo bem? Será que não usar o óculos piora o grau? Eu ouço muito isso no consultório, né? Aliás, eu ouço isso e ouço o contrário. Tem gente que me pergunta, ah, se não usar o óculos o grau piora? Vai aumentar se eu não usar? E tem gente que pergunta o contrário, né? Se eu usar, vai piorar? Bom, então, não piora por não usar, tá? Isso é lenda. Então, fica tranquilo, não vai piorar porque não usou, o grau do seu filho não vai piorar porque você não conseguiu deixar fazer ele usar. Se criança, principalmente, se for aumentar, vai aumentar usando ou não usando, tá? O óculos, ele não é remédio, é um auxílio. Então, você usa na hora que precisa, na hora que sente necessidade. Mas não precisa, se não quiser usar, se você se sente bem, faz as coisas do dia a dia sem a necessidade dele, não precisa usar o tempo inteiro se não quiser. Claro, se você não usar, vai ficar apertando o olho pra enxergar de longe, vai ter que fazer botox antes. Então, de repente, vale a pena usar mais, mas não vai piorar por causa disso, tá? Fica tranquilo.